Música Boas pessoal e bem vindos a mais um review no Planeta Guitarra TV. Há muito tempo que eu não faço isto e o primeiro vídeo, aliás, do Planeta Guitarra TV até foi um review do álbum Topica. Podem ver o review aqui em cima clicando aqui na anotaçãozinha. Agora, hoje trago uma coisa diferente. Trago o novo álbum dos Megadeth. Espetáculo, dystopia, um grande trabalho, sem sombra de dúvida. Para mim, um dos melhores álbuns deles. Neste momento está só ligeiramente abaixo do Rust in Peace. Este álbum entra logo a abrir com The Thread is Real. São 4 minutos e tal de pura adrenalina. Sempre a dar, sem parar, sem mais nada. Sempre Megadeth no seu melhor. Dave Mustaine tem feito um grande trabalho e, embora houve uma altura na carreira deles, que eles desviaram um bocadito da sua fórmula, mas viram que aquilo não estava a resultar, então voltaram ao normal e ainda bem que o fizeram. Não mexeram muito no seu estilo e mantiveram, ao longo destes 30 e tal anos, sempre na mesma. Tirando aquela pequena fase. Dystopia. O tema do próprio álbum, que dá o nome ao álbum. Muito bom. Aliás, este álbum tem um ambiente, assim, um bocado exótico. Utilização de escalas muito, muito, muito diferentes do que estamos habituados a ouvir em metal. Não sei se isso é a influência do Kiko Loureiro, o novo guitarrista, desta saída do Chris Broderick, que aquilo andou ali mais coisa, menos coisa, um bocado tremidos. Os Megadeth andaram ali um bocado tremidos com a saída do Chris Broderick e do baterista. Mas o Kiko Loureiro entrou, um baterista novo entrou, Dave Elferson está lá, Dave Mastain, Ellie, poder até mais não. Não sei se, como eu estava a dizer, não sei se é influências do Kiko Loureiro, esta pequena mudança de timbre, de som, de ambiente no trabalho dos Megadeth, mas eu gosto. É muito bom. E podemos ver muito o estilo do Kiko Loureiro no oitavo tema, que é o Conker o Die. Um instrumental começa com uma guitarra acústica, tipo flamenco, por aí a fora, e depois, mais lá para o fim, entra a dar com força toda. É assim, temos um bocadito de tudo. Temos o Thrash Metal no máximo, temos este bocadito de flamenco assim, e também há um tema, já não me lembro muito bem, porque eu não trouxe as anotações, há um tema que volta um bocadito às origens dos Megadeth nos anos 80, aquela vertente um bocadito mais punk, mas é um tema brutal também. Já, como diz, já não me lembro muito bem como é que se chama o tema, mas sei que está lá. E foi a primeira coisa que me saltou aos ouvidos, e não à vista, como se costuma dizer, foi o facto de ser um bocadinho o género de punk. Muito bom na mesma, gostei. O álbum todo é 5 estrelas. Este é um review pequeno, não tenho tido muito tempo para fazer as coisas, mas é um pequeno review. Ouçam este álbum, que vale muito bem a pena. Se gostam de Thrash Metal, este álbum é para vocês. Se não gostam de Thrash Metal e gostam de Metal, ouçam este álbum na mesma. Guitarristas, ouçam este álbum porque tem muito trabalho de guitarras nisto. Muito trabalho mesmo. E trabalho espetacular, a nível de rítmicos, a nível de riffs, a nível de harmonias. E depois, sem contar, sem dizer que o Dave Maston, para mim, é o melhor vocalista guitarrista neste momento. Ele consegue fazer tudo ao mesmo tempo. E quem toca a guitarra e canta ao mesmo tempo, como eu, sabe que isso é muito complicado. E ele faz isso na perfeição. Dystopia. Ouçam este álbum no Spotify, comprem o álbum para ajudá-los, não é? Eles merecem, eles merecem. Este álbum merece mesmo que uma pessoa compre, que ouça no Spotify, porque ao ouvir no Spotify eles recebem algum. É um grande trabalho e não sei se não será, embora estejamos muito cedo no ano de 2016, mas este sem sombra de dúvida vai ser um álbum candidato ao melhor álbum de 2016. Ouçam. Obrigado por terem visto este vídeo. Não se esqueçam, deixem um comentário, façam perguntas, façam likes com força, partilhem e subscrevam. Digam aos vossos colegas, aos vossos amigos para se subscreverem ao canal, porque, como vocês já viram, temos aulas, temos brincadeiras, temos reviews, temos um pouco de tudo. Ok? Até à próxima e boas guitarradas!